Fala pessoal, hashtag tamo junto, mais um dia de trabalho aqui na nossa roça e de experiências também. Hoje eu cheguei cedinho, regamos aqui a nossa roça já, a plantação ali de couve-manteiga nossa, tivemos que regar e plantou, passa aí uns dois, três dias regando todo dia. E depois fiz um experimento com as mudas que eu ganhei de cebolinha, estou fazendo experimento aí, dá uma olhada aí o que eu fiz. Para quem conhece, esse daqui é o nosso cantinho do experimento da nossa roça. Foi aqui que eu experimentei a primeira vez de plantar beterraba, a couve também lá no fundo, foi a primeira vez que eu tinha plantado, coloquei aqui para teste e eu ganhei essas mudas aqui de cebolinha, como a cebolinha estava inteira, eu passei a faca aqui, cortei e agora eu vou fazer as mudinhas, que eu vou mostrar para vocês aqui, para colocar nesse canteiro. Vou plantar aqui, vou fazer um teste, nunca plantei cebolinha aqui, vou fazer um teste aqui para ver como ela se sai. Primeiro vou dar uma ajeitada no canteiro, depois separar as mudas e plantar. Então, vamos lá, vamos lá. Prontinho, agora vou riscar. dar uma riscada para deixar tudo prontinho. Agora os preparos das mudas. Chega aí câmera. Olha aqui. Vou fazer o seguinte, olha. soltar elas aqui e fazer assim, olha, de três em três. Ela está vendo? Vem um montinho. Vou rasgando. Pego três, rasgo. E vou deixando aqui, olha. De três em três. Foi assim que me falaram, né? agora está correto ou não. Qualquer um que tiver mais experiência que eu aí, pode mandar nos comentários aí que nós... Nós segue a dica. Eu separo as mudias. 3 em três em três. 3 em três, 4 em 4. Eu vou plantar, olha. espaçamento. Vou deixar um palmo. Não sei se é muito, não sei se é pouco. Se alguém tiver mais experiência aí, deixa nos comentários aí. Vamos comentar, vamos me ajudar aí. E se ajudar também. Que a gente vai testando aqui. Se der certo, vocês fazem aí. Se não der certo, nós corrige de novo e faz de novo. Vamos lá. Falei com o agricultor, meu vizinho aqui. Ele falou para eu dar um espaço, um risco sim, um risco não. E um palmo de distância. Então... A distância aqui eu estava correto. Só o... Do... Longe um do outro que não. Então... Bora lá. Arranquei ali. Vamos plantar aqui. E aí, olha aí. Viva. Orozco. A viva. Coração de cálculo. Viva. Ila. Orozco. Zóque. Viva. 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 Você tem, viva. Viva. Acabou Parecia que era bastante Mas acabou que era pouquinho Vamos esperar Eu sei que cebola tem que molhar bastante Que eu vejo o pessoal aqui na horta vizinha Que molha a cebola Direto, direto, direto Então Já plantei ela um pouco molhada Mas vou dar uma regada Nela hoje ainda Deixa aí, é o teste da nossa horta E agora O experimento é aqui Com a salsa Nunca plantei salsa aqui na nossa horta É a primeira vez Peguei umas dicas com o meu vizinho aí Que o meu vizinho planta de tudo, bicho é danado Então Peguei aqui as mudas Para plantar a salsa Ele normalmente planta a salsa dele Na semente Eu resolvi pegar as mudas E vou plantar Nesses dois ou três canteiros aqui Vamos ver O tanto de canteiro que eu vou usar Para plantar essa salsa O que eu vou usar Para plantar a minha salsa O meu O inseparável Magnífico Rastelo E o meu Riscador O espaçamento Vai ser mais ou menos Parecido Com o da rúcula Que eu plantei Só que Dessa vez eu vou fazer o seguinte Vou fazer Canteiro Risco sim, risco não Risco sim, risco não Igual eu fiz com a Cebolinha ali Estava plantando O meu vizinho Vem, me deu um toque ali Eu Coloquei Risco sim, risco não Então O espaçamento de mais ou menos 40 centímetros Uma da outra Em linha Eu vou colocar Mais ou menos Um pau Que daí Quase não é a base aí De uns 20, 25 centímetros Beleza? Vamos lá Vou preparar esse canteirinho aqui Esses canteiros também Já tem uma semaninha Que eu fiz, né? Então vou Preciso plantar neles, né? Então Vou dar um gás nele aqui A salsa Demora em média Aí Uns 40 dias Vai, como ela está Na muda Vai Vai Eu creio que uns 40 dias 45 dias Vamos ver O tempo também está frio As verduras no frio Fica um pouquinho Com medo de crescer E demora um pouco mais Vamos lá Rastelei Quatro canteiros Creio que não vou usar os quatro Mas Beleza Vamos Agora Vou pegar o riscador E riscar esses canteirinhos É que vocês não dá pra sentir o cheiro aí Mas, meu Como é cheirosa Essas mudas de salsa Muito cheirosa Já viu uma muda de salsa? Aqui, ó Pega o foco, câmera E vamos lá E aí E aí Matheus pega aqui o espaçamento Mais ou menos um palmo E cinco dedos E aqui um palmo de distância do outro Esse é o espaçamento que eu estou usando Para plantar a salsa Pronto Uma bandeja Deu para 70% do canteiro E aí E aí E aí E aí E aí Vou tirar umas daqui Para deixar certinho Prontinho Duas bandejas de salsa Plantadas Como sobrou dois canteiros aqui Eu tenho umas bandejas de coentro lá Vou mandar bala nas bandejas de coentro Vou lá buscar Se a salsa é cheirosa Esse coentro aqui Jesus amado Está perto da hora do almoço Que dá até fome Vou continuar Estou com duas bandejinhas dele Amudinha de coentro Estou com duas bandjas 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 de coentro Vamos lá. Salsa e coentro plantado. Cebolinha também plantada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Sigam nossas redes sociais. Arroba o agronosso. Tamo junto. Sempre lembrando. A cebolinha é só um teste. Vamos ver como a gente vai sair aqui na horta. Para depois plantar mais também. Agora. Muitíssimo importante. Dar uma regada né. Molhou. Regou. Como eu reguei de manhã. Comecei o dia. Regando. Vou terminar esse vídeo. Regando também. Só que agora. Com a mangueira. Porque quero regar mais. Esses quatro canteiros. E a cebolinha que a gente plantou. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí